Olá, sou o professor João Arantes e nessa videoaula a gente vai começar a programar os nossos personagens. O primeiro personagem que eu vou programar aqui é o canhão. Bom, então o canhão o que eu faço? Ele só vai movimentar para a esquerda e para a direita, tá? Então eu vou criar aqui dois módulos que quando... Deixa eu aumentar um pouco. Quando a tecla esquerda é apertada, ele muda x de menos 10, né? Então aqui, ó, ele está andando para lá, x menos 10. Quando a tecla direita é apertada, ele anda com x para 10 para a direita, né? Bom, eu gostaria de colocar ele aqui no centro, mais ou menos aqui da figura, né? Assim, né? Então qual que é essa posição aqui? Quando você está movimentando o personagem, você vê que aqui embaixo, né? Aparece a posição x107, y menos 76, né? Bom, então eu vou simplesmente fazer isso aqui. Eu vou aqui nessa posição, vou botar 107, tá? E y menos 76, tá bom? 76. Aí ele fica centralizado. Então eu vou botar ele aqui e vamos rodar para ver se funciona, né? Ah, legal. Então, olha, quando eu aperto, ele vai para essa posição aqui. E se eu ando as teclas aqui para a direita e para a esquerda, o meu canhãozinho vai andando, tá? Então, tá aí, tá feito o código aqui do primeiro personagem, né? Mas veja só, né? Aqui a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais nisso, né? O que a gente quer? A gente quer que a bolinha acompanhe o canhão, né? Então, se o canhão for para o lado aqui, a bolinha tem que ir junto aqui com o canhão, né? Entendeu? Então, a bolinha tem que saber onde que é a posição que ela vai ficar. Então, para isso, a gente precisava criar uma variável x, criar uma variável y e passar e dar o valor para essas variáveis da posição onde o meu canhão estiver. Então, esse é o próximo passo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma variável, vai vir aqui nas variáveis, né? Vamos criar uma variável. E essa variável a gente vai chamar x, posição x, né? Pode ser mais x aqui, né? Ok? Então, eu tenho essa variável x, e vou criar uma variável aqui, y, que é a posição y, né? Tá bom? Então, tá legal, né? Então, quando eu movimento o meu sprite para a direita, eu vou ter que colocar essa variável aqui, a variável x, né? Em que valor? O valor da posição. E onde é que está o valor da posição? Tá no movimento de x aqui, ó. Tem o position, né? Tem o position, x position, né? E eu vou botar aqui a mesma coisa, né? Eu vou copiar esse bloco aqui, duplicar esse bloco, né? Então, eu coloquei aqui, eu vou pegar esse bloco e vou botar aqui para baixo também. Então, quando ele é clicado, ele vai me dar a posição de x e y. Você vê aqui que a variável que eu criei, ela está aparecendo aqui em cima. Depois a gente pode fazer com que ela suma, tá? Vamos colocar aqui em cima só para testar. Então, a gente vem aqui e vamos testar, né? Estou jogando. Ó, na medida que eu estou andando, você vê que o meu x está mudando, tá? Tá legal? E por que o y não muda, né? Opa! 47, 57, 67, já está diminuindo, tá? Tá um pouquinho lento aqui, ó. É, está em uma, uma, né? Está diminuindo, está aumentando agora, né? Tá, por que o y não muda? É porque o y eu vou dar aqui para a posição da bolinha. Então, nesse momento aqui, eu só estou colocando a... Eu só estou transmitindo aqui a posição x, tá bom? Então, na próxima etapa aqui, a gente vai criar aqui as funções para os dois outros personagens, tá bom? É isso aí.